Como sambar com confiança e elegância é o tema da nossa live de hoje, essa aula aqui poderosa fica comigo, que é mais um episódio do Preta Me Treina, onde em 10 minutinhos ou até menos eu te ensino passo a passo para você sambar com desenvoltura e confiança. Então se você ama samba, se você quer aprender mais, já salva essa aula e não esquece de me seguir aqui no perfil, porque todos os dias eu posto conteúdos de samba aqui para você. Combinado, poderosa? E vamos com tudo, porque para quem não me conhece, eu sou Preta Nascimento e estou aqui todos os dias com lives, conteúdos, trazendo o que há de melhor de conteúdo de samba para vocês. E vamos lá, vamos chegando. Essa live aqui é direto ao ponto. Hoje eu vou falar para vocês como você pode ter mais elegância, ter mais segurança no samba, porque eu sei, poderosa, que não é tarefa fácil. Às vezes a gente pensa que a gente precisa saber mil passos para depois você ter elegância, ter desenvoltura, se sentir bem, se sentir bonita sambando. E não, você com seu feijãozinho com arroz, sim, consegue sambar com desenvoltura e confiança melhor, consegue ter a sua elegância e conseguir ter segurança naquilo que você se propunha a fazer. Uma coisa importante, poderosa, você vai ter um caminho, uma trilha, e aqui eu vou te mostrar usando um passo simples, primário, para que você entenda o quanto você pode ir desenvolvendo com passo a passo, orientação e principalmente método. Porque às vezes pequenos ajustes fazem grandes diferenças aí para você. E uma coisa que vocês precisam entender, o samba, ele é algo incrível, né? Ele é, de certa forma, um lugar social onde você vai brincar, onde você vai se envolver, onde você vai se divertir, mas ele também é autocuidado. É o lugar onde a gente aumenta a nossa autoestima e principalmente nossa confiança, ainda mais quando o assunto é muito específico, como esse aqui que a gente vai abordar hoje. Tá bom? E aí, poderosa, certamente, além de você conseguir levantar o seu alto astral, dançar, ainda pode te trazer vários benefícios. E durante aqui, todo esse processo, não só do Preta Me Treina, mas dos nossos encontros aqui no meu perfil, você vai conseguir perceber a diferença, se você estiver aqui junto comigo, a diferença de como isso pode contribuir para vocês, tá? Ó, uma coisa que é muito importante, a elegância, ela vem de vários fatores. E o primeiro e principal fator é a forma como você vai se colocar antes, até mesmo, de executar o movimento. Ou seja, a sua postura. Se você está numa postura desarmada, braço solto, ombros para baixo, né? O movimento caído, certamente você não vai conseguir nem se sentir elegante e nem externar a tua elegância. Então, primeiro, você precisa se sentir elegante. Então, o primeiro pilar para você treinar isso é você ajustar a sua postura. Então, qual é o primeiro caminho? Os braços que estão aqui embaixo, a gente não vai usar os braços embaixo. Vou deixar na altura da cintura, sempre. Não sabe o que fazer com os braços, não tem problema, o braço fica na altura da cintura. Segunda coisa é ajustar os ombros para trás, abrindo o peito. Esse é um lugar de poder e atitude. Às vezes você não está fazendo nada, mas já chegou na postura chegando, tá? Isso é um dos principais pilares para você conseguir, de fato, colocar o teu corpo para sambar com mais atitude, mais elegância. E assim você vai se sentir mais confiante, tá? O samba também, ele trabalha toda a tua consciência corporal, a tua autoestima, como eu já falei, né? Vai te dando mais coragem, porque a partir do momento que você sabe se colocar, você vai tendo coragem de levantar, de dançar, de se arriscar. E é isso que eu quero para você, poderosa. Tá? Então, bora lá. Já vamos para a prática. Se você não puder treinar, já salva essa aula para você treinar depois, para você não perder o conteúdo aqui, tá? Ó, primeira coisa que a gente tem que pensar. Já vou começar da parte prática, mas o que você tem que pensar é, livre-se, pelo amor da Deusa, das comparações. A comparação só vai te paralisar. Então, se você olha para o lado e vê uma pessoa brilhando, sambando, certamente ela já fez o trabalho, o caminho de ajustar o seu tronco, de ajustar a sua postura e assim colocar em prática tudo o que ela já sabe fazer. Mesma coisa vai acontecer com você, você vai aprender o feijãozinho com arroz e a partir daqui você já vai trabalhar a tua postura, porque você já sabe que isso é um elemento essencial para você conseguir já sambar e ajustar a tua dança. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui, já falei, postura, pum, ajustou o peito. Eu vou usar um passo bem simples primário para que vocês possam ir junto comigo colocando já em prático o movimento, tá? E esse passo, ele vai ser só uma pisada atrás e a frente. Eu vou movimentar a minha perna direita só para trás, para frente. Passinho para trás, passinho para frente mesmo, poderosa. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. E o que vai fazer diferença nesse movimento, poderosa, é como você vai se colocar dentro dessa marcação. Então, eu vou adicionar os braços aqui, ó, eu vou abrir o lateral e vou desfazer. Abrir o lateral e vou desfazer. Repara que o meu tronco, ele está aberto, minha postura está retinha e o braço começa a articular. Vai e volta, vai e volta. E aqui eu começo o movimento, ó, vai e volta, vai e volta. Movimento bem simples, dá pisada, vai e volta, só que agora incrementando com a atitude e com elegância, postura aqui, ó. Tá, 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 tá. Eu vou botar na música para a gente treinar como ficaria essa construção para você ter um caminho para você treinar, tá bom? Bora lá. Ó, primeiro você vai treinar, vai e volta, ó, vai. Só o passinho, para frente e para trás, ó. Depois você vai treinar só os braços. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Agora eu vou unir os dois. Lembra do bracinho. Peito aberto. Braço na altura da cintura já ajustando o tronco. O tronco mais retinho. E foi, ó. Vai, 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 volta. Vai e volta. Muito bom. E aí, poderosa, a dica de ouro é que você treine cada etapa dessa separadamente. Principalmente a tua postura. Vai se olhando no espelho, vai se vendo, se percebendo. Depois você treina o passo, vai e volta. Faz o movimento dos braços minuciosamente na frente do espelho. Repetição. E depois une as duas coisas. E é isso, poderosa. Tudo na vida é treinável. Às vezes você pensa que você precisa ter nascido com um dom, com um talento especial. E aqui eu quero te mostrar que não. Que você pode treinar, que você pode desenvolver. E além de tudo, ser elegante, ter atitude, ter confiança na hora de sambar. E principalmente, entender que existe um caminho e um passo a passo pra isso. Se você gostou dessa aula, se você quer mais dica, não esquece de seguir aqui o perfil. Salvar essa aula pra você treinar depois. E compartilha com alguém que você sabe que ama sambar, mas precisa ter essa atitude aí que você está tendo. De estar aqui treinando, se jogando. Então compartilha com essa pessoa que merece estar aqui com a gente. E a gente se vê no próximo episódio do Preto Amitrainer. Tchau. 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 Tchau.